Estamos chegando aí na cidade de Arara A 155 da capital de uma pessoa Vamos ver um pouquinho da cidade de Arara aqui para vocês aqui Estão no prato hoje 10 de julho de 2022 São que vou lá de cá para a praça central Esse ar aqui para eu mostrar A 155 da capital de uma pessoa Aqui é o centro comercial de Arara A 155 da capital de uma pessoa 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 A 155 da capital de uma pessoa